Pessoal, então, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pela disponibilidade, pelo interesse em estarem aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, meu nome é Ana Guiaro, sou juiz auxiliar aqui da presidência do CNJ e coordenadora desse comitê de jurisprudência. É um comitê que é composto por diversos servidores, servidores de todos os segmentos do Poder Judiciário, servidores tanto da área de negócio, do setor de jurisprudência, quanto da área de tecnologia. E hoje nós vamos apresentar algumas coisas, alguns trabalhos. O primeiro vai ser o relatório, vai ser uma breve apresentação do relatório de diagnóstico, que é baseado num formulário que eu imagino que muitos de vocês preencheram. E depois vamos apresentar algumas iniciativas, quatro iniciativas dos tribunais a respeito de jurisprudência, iniciativas relacionadas a emendas e a ferramenta de jurisprudência. Então, eu gostaria de passar a palavra à Aline, que vai continuar aqui os nossos trabalhos. Muito obrigada. Aline, por favor. Aline, nos ouve? Aline, nos ouve? Aline, nos ouve? Não ouve? Estou ouvindo bem baixo, doutora Anos, tá? Ok. Não, eu passei a palavra para ti, pode dar prosseguimento na apresentação, por favor. Muito bom dia a todos. É uma grande alegria participar deste webinar, Jurisprudência, Diagnóstico e Boas Práticas. Quero dar as boas-vindas. Meu nome é Aline Dourado, servidora do Supremo Tribunal Federal, na Coordenadoria de Jurisprudência e integrante do Comitê de Apoio para a Elaboração de Estudos e Pareceres Técnicos sobre a Sistematização do Serviço de Jurisprudência no Poder Judiciário, criado pelo CNJ pela portaria número 5 de dezembro de 2020 e serei responsável pela apresentação dos painéis e de seus expositores nesta manhã. É muito bom ter todos vocês aqui para a realização do nosso workshop do grupo de trabalho do Comitê de Apoio. Quero cumprimentar inicialmente a excelentíssima doutora Ana Lúcia Andrade de Aguiar, juíza auxiliar do CNJ e coordenadora deste comitê. Cumprimento também todos os secretários e servidores que acompanham este evento. Na pessoa da secretária de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Bárbara Brito de Almeida. E faço uma saudação especial aos nossos painelistas de hoje. Saúdo também todos os participantes deste espaço virtual, que vai ser um espaço de cocriação. Quero dizer que teremos a oportunidade de visitar interessantes iniciativas, tanto do comitê, quanto dos tribunais. É com grande entusiasmo que damos início às exposições de hoje, com a apresentação do nosso primeiro painel. Aviso que ao final de cada painel, vai ser aberto um espaço para perguntas. E as perguntas poderão ser feitas utilizando o chat ou usando também a funcionalidade que temos na nossa plataforma de levantar as mãos. Informo também que a mediação das perguntas será realizada por Bárbara Brito. A primeira iniciativa do comitê foi a realização de um diagnóstico dos serviços de jurisprudência nos tribunais do país, a fim de identificar as principais oportunidades e os pontos relevantes para a atuação do nosso grupo e também para verificar os avanços já alcançados. Concluída esta tarefa, pelo grupo de trabalho do comitê, foram registrados os resultados em um relatório pormenorizado, que traz informações interessantes sobre o serviço de jurisprudência prestado no judiciário, além de um levantamento de iniciativas bem-sucedidas. A fim de dar ampla publicidade aos resultados do relatório diagnóstico e as iniciativas inovadoras dos tribunais relacionadas à jurisprudência, foi formatado este evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora passo a palavra para o grupo de trabalho do diagnóstico do comitê de apoio aos serviços de jurisprudência. Irão nos brindar com a sua exposição as colegas Rosane Batista, integrante deste comitê e representante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Aline Tacira, integrante do comitê e representante do Tribunal Superior do Trabalho e também Carla, desculpa, Hélida Laura, integrante do comitê e assessora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Rosane, a palavra é sua para a sua exposição. Obrigada, Aline. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Então, eu queria também apresentar as nossas colegas que fizeram parte desse grupo de trabalho diagnóstico, que são Aline Tacira, que Aline já até antecipou a apresentação do TST. Três colegas do TJ de Pernambuco, que são Aline Ferreira, a Carla Delgado e a Márcia Ramalho. A Leda Lopes do CNJ também está aqui conosco e a Hélida Laura do TJ de Mato Grosso e a Zé L. Ipaí, do TJ de Mato Grosso do Sul. Então, é um prazer, assim, estar conversando aqui com vocês sobre esses serviços de jurisprudência e sobre esse relatório que fizemos, que o relatório foi algo muito criterioso. Eu vou botar aqui também. Alguém perguntou alguma coisa? Como é que eu vou sair do outro? Tu saísse do outro para... Não, eu acho que tem alguém com áudio. Gente, eu diria que está ao contrário. O Jonas não está lá, e esse no computador. Tem alguém com áudio ligado. Vou dar continuidade. Então, o relatório, ele, inclusive, está abrindo o nosso painel. Ele vai ser colocado aqui no chat, para quem quiser conhecer. Foi um trabalho, assim, com muito critério. A leitura é simples, é fácil, é rápida e muito atrativa. Então, eu recomendo a leitura. Pode passar o próximo? Bom, o objetivo do diagnóstico foi identificar os pontos críticos com base nas experiências dos próprios tribunais e, dessa forma, subsidiar a atuação do comitê. Então, o ofício, ele foi enviado pelo CNJ em fevereiro de 2021 aos 94 tribunais do Poder Judiciário e 89 responderam. A quantidade de questões desse relatório eram 40 e foram divididas em quatro sessões. Seriam a estrutura organizacional, o acesso a informações jurisprudenciais, pesquisa de jurisprudência e outros serviços de jurisprudência. Próximo. Próximo slide, por favor. Obrigada. Então, tratando da estrutura organizacional, foi identificado que 24% dos tribunais não possuem setor específico. Vejam que a quantidade é pequena, mas é considerável. Com relação à força de trabalho, 75% dos tribunais possuem equipes de até quatro pessoas. Vocês podem verificar, na tabela ao lado, que a maior parte está entre um a quatro pessoas. Então, a maioria dos tribunais possuem uma pequena quantidade de pessoas trabalhando nessa área. E foi identificado que os tribunais com mais de 20 pessoas são aqueles considerados como referência nesses serviços. E outro ponto, também bastante importante, que podemos destacar, é que 91% dos tribunais consideram satisfatório o suporte fornecido pelo setor de tecnologia. O serviço é satisfatório, mas o ideal é que a gente tenha um serviço de excelência. Então, nós estamos em busca disso e trabalhando para isso. Então, aqui eu encerro a minha apresentação, passo a palavra para a Aline Tassira, que continuará com a apresentação do relatório. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês e passo, então, a apresentar a segunda sessão do nosso relatório diagnóstico, que trata do acesso a informações jurisprudenciais. Aqui, o importante, tem três pontos importantes para destacar. Eu começo pela disponibilização das decisões colegiadas para consulta nos sítios eletrônicos dos tribunais. 99% dos tribunais já disponibilizam, então, os acórdãos para essa consulta em formato digital. A gente vê que a diferença entre os tribunais, na verdade, é a data de publicação dos acórdãos, a partir de quando começaram a ser disponibilizados em formato digital. A gente vê que houve um movimento do Poder Judiciário, especialmente a partir do ano 2000, para a migração dos julgados para esse formato digital. E hoje a gente tem, então, quase a totalidade já disponibilizada. E em relação às decisões anteriores, as que tramitavam em processos físicos, a gente vê que 86% dos tribunais já fazem processo de digitalização desses processos físicos. Eles estão em diferentes etapas, 9% só dos tribunais já concluíram essa digitalização, mas há um percentual significativo que está em processo de digitalização. 43% já implementaram ainda a ocerização, que é o quê? O processo de conversão da imagem de texto para dados pesquisáveis, dados editáveis, possibilitando, assim, então, a pesquisa textual nesses documentos digitalizados. O que é bem interessante, né? Para a gente que trabalha com pesquisa. Outro dado importante é a questão dos processos em segredo de justiça. Mais de 70% dos tribunais relataram que conferem o tratamento adequado a esses processos sigilosos ou em segredo de justiça. Mais ou menos 49%, cerca de 49%, sequer disponibiliza na base de pesquisa. Por exemplo, aqui no TST, a gente nem disponibiliza. O processo que corre o segredo de justiça não consta da nossa base de pesquisa. Em outros tribunais, há uma disponibilização parcial, disponibilizam só em menta, ou então, há alguns casos em que se faz a anonimização dos dados pessoais. Uma abreviação, uma supressão de nomes de crianças, adolescentes, partes que tratam de questões de família, vítimas em processos criminosos, partes aqui de processos trabalhistas, né? Partes, por exemplo, em casos de assédio moral, de dispensa discriminatória. Então, há um tratamento já adequado, né? Mais de 70% dos tribunais. Mas, por outro lado, um ponto crítico que a gente identificou, eu peço para isso, para mudar o slide, um ponto crítico que a gente identificou nesse trabalho foi justamente a adequação dos serviços de jurisprudência à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda não foi implementada. A gente vê que 63% dos tribunais, por exemplo, relataram que se permite a pesquisa por nome da parte na base de jurisprudência. Então, ainda há uma exposição dos dados pessoais, né? Infelizmente, ainda uma exposição não se foi implementada. É uma questão que merece uma atenção especial. Inclusive, no nosso comitê, tem um grupo de trabalho dedicado exclusivamente para esse assunto. Em breve, vai haver um evento, especificamente tratando da LGPD, da adequação à LGPD. Mas, assim, 41% dos tribunais, vocês podem observar no gráfico, que 41% dos tribunais já possuem iniciativas para essa adequação à LGPD. Mas, ainda muito no campo teórico. Foram constituídas equipes, comissões, para fazer estudos da legislação, para propor essa adequação, né? Essa adaptação. Mas, a gente vê que é um longo caminho a ser percorrido ainda nesse assunto. Bem, passando, então, para a terceira... Para a terceira sessão do nosso formulário, que trata da pesquisa de jurisprudência propriamente dita, é importante ressaltar que 100% dos tribunais, a totalidade dos tribunais, disponibilizam um mecanismo de consulta por pesquisa textual. Então, todos os tribunais já disponibilizam. E 79% deles disponibilizam a pesquisa no inteiro teor das decisões. Então, já é um percentual bem significativo, né? É um bom acesso. Quanto aos motores de busca mais utilizados, a gente tem o Alask Search, com 23%, o Oracle, com 22%, o Soler, com 21%, e o BRS, com 20%. Os três primeiros são os mais modernos e, realmente, estão em constante aprimoramento, são os mais utilizados. Os tribunais que são considerados referência na pesquisa utilizam, coincidentemente, um desses três. O BRS é mais ultrapassado. Apesar de ainda muito utilizado, ele é incompatível com tecnologias mais recentes, como a inteligência artificial, que hoje é considerada fundamental para o tratamento de grande volume de dados. Então, é uma questão a se observar. E, a respeito de aprimoramentos em suas páginas de jurisprudência, de pesquisa, apenas 35% dos tribunais realizaram esses aprimoramentos nos últimos três anos. Só 35% teve uma modificação substancial na sua página. Mas 38% informam que, há um planejamento para a implementação de melhorias. Seja no sistema de pesquisa, a criação de um novo portal, ou a modificação do layout, a troca do motor de busca, novos filtros. Então, há um movimento mesmo, há planejamento para essa implementação de melhorias. Então, eu concluo aqui a minha parte e passo a palavra à Hélida. Muito obrigada. Bom dia. O quarto bloco de perguntas tinha o objetivo de investigar se os tribunais disponibilizavam outros produtos na divulgação de jurisprudência, além da busca, como a gente conhece, que é o mais comum. E 80% dos tribunais nos responderam que sim. e desses 80%, principalmente, os informativos e os periódicos são as outras formas com que a jurisprudência de cada órgão é divulgada. Um dado interessante que a gente conseguiu extrair das respostas é que 78% dos tribunais tem uma base de dados específica para a divulgação dos precedentes vinculantes, o que é muito interessante, o que é muito importante. 19% dos tribunais disseram que têm interesse que pretendem aumentar a forma de divulgação, de diversificar a forma de divulgação dos seus julgados. Próxima. E finalizando a nossa pesquisa, nós fizemos uma questão aberta, uma pergunta aberta, em que os respondentes poderiam nos trazer experiências positivas e experiências negativas no campo da disponibilização de jurisprudência. Como experiência positiva, o que nos foi retornado com maior frequência foi a utilização da inteligência artificial, que é extremamente importante quando o grupo, quando o número de servidores na jurisprudência, nas equipes de jurisprudência pequeno, e como a gente viu ali atrás, na maior parte dos tribunais são poucas pessoas trabalhando na jurisprudência. Então, a inteligência artificial faz toda a diferença. Ela também é muito utilizada, ela faz diferença na padronização do tratamento das informações. Um grupo pequeno e sem a inteligência artificial fica quase impossível essa padronização e o tratamento das informações. Então, essa é uma experiência positiva que muitos tribunais já estão utilizando e que nos trouxeram. Como experiência negativa, a grande maioria nos trouxe a situação da dificuldade de integração entre o PJE ou algum outro sistema processual com o sistema de jurisprudência, o que causa uma lentidão na alimentação dos dados. Próximo. Bom, finalizamos o relatório com essa questão aberta e, num panorama geral, fazendo uma leitura geral de todo o relatório, nós concluímos que todos os tribunais têm interesse em aprimorar os serviços de jurisprudência. É uma vontade de todos os tribunais. E os pontos aonde houver um maior destaque em que esse aprimoramento pode ser feito, são esses. A uniformização nacional da pesquisa de jurisprudência é uma página aonde se pudesse colocar um dado e localizar, verificar a jurisprudência de todos os tribunais do Brasil. A capacitação dos servidores da área da jurisprudência, o compartilhamento de conhecimento e soluções tecnológicas, como a gente já pretende fazer, porque se um tribunal consegue desenvolver uma solução e isso é divulgado, economiza tempo, economiza trabalho, economiza dinheiro de todos os outros. como não podia deixar de faltar aqui a experiência negativa se transformar em experiência positiva, a melhoria então de comunicação entre os sistemas processuais, PJE, e os sistemas de jurisprudência. E, finalmente, a adequação à LGPD, que, como a Aline falou, ainda está iniciando de uma forma teórica em quase todos os tribunais. Muito bem, esse relatório que a gente apresentou para vocês, ele foi colhido, ele foi respondido por quem oferece o serviço de jurisprudência. Para que a gente possa ter um panorama geral e real da situação da jurisprudência no Brasil, apenas ele não é suficiente. Então, nós precisamos da experiência do usuário. Como o usuário vê essa busca de jurisprudência? Como o usuário vê a oferta desse serviço? E, para isso, já foi disponibilizado, encaminhado para cada um dos tribunais, a pesquisa de satisfação do usuário, que nós contamos demais com a colaboração de cada um de vocês, não só para responder, como também para divulgar, e para divulgar para todos, porque esse relatório, esse formulário, essa pesquisa, ela é direcionada a todos, a todos que utilizam da jurisprudência no seu trabalho, mas também as partes. Nós precisamos saber como uma pessoa que não convive no ambiente jurídico, consegue fazer a pesquisa. Esse formulário, a conclusão disso tudo, visa construir soluções coletivas que vão beneficiar, no final, toda a sociedade. E, assim, encerramos a nossa apresentação do grupo de diagnóstico, agradecendo demais a presença, a paciência e a atenção de todos vocês, e se alguém tiver qualquer dúvida, alguma sugestão, alguma informação, pode encaminhar nesse e-mail, comitêdejurisprudência arroba gmail ponto com. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns ao grupo pela excelente apresentação, vocês trouxeram uma explanação brilhante com os dados relevantes que nos mostram o PORBI, campus que nós podemos atuar e até a próxima iniciativa, que é a pesquisa de satisfação do usuário. Então, a partir de agora, a gente vai ter esse raio-x do serviço de jurisprudência de todos os tribunais do país, para que a gente possa ter um ótimo ponto de partida para os trabalhos. Então, há muito a crescer. Parabéns novamente. ao grupo e vamos avançar com a nossa programação. Quero anunciar o próximo painel desta manhã. Passaremos a tratar sobre a padronização de mentas. E é um painel que vai ser conduzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Para a apresentação, chamo Carla Delgado, assessora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e a professora e também assessora Dulce Pontes, que ministra a oficina naquele Tribunal de Justiça sobre a temática que teremos a oportunidade de visitar nesta manhã. Anuncio ainda que ambas trabalham no SESUSC, que é o Centro de Inteligência da Justiça Estadual. Concedo a palavra a vocês, Carla e Dulce, para o painel. Obrigada, Aline. Bom dia. É uma satisfação enorme para nós do Tribunal de Justiça do Pernambuco participarmos deste evento e podermos compartilhar o que nós estamos colocando em prática por aqui. Cumprimento todos, na professora doutora Ana Diar, nossa coordenadora do Comitê de Jurisdicência e anfitriã desse evento. É preciso dizer que foi um longo caminho percorrido de muito trabalho e, sobretudo, persistência até que nós conseguíssemos colocar na pauta institucional a questão do aprimoramento das emendas judiciais. Um trabalho iniciado em 2018, quando foi criada a Comissão de Atualização e Otimização dos Bancos de Dados de Jurisprudência e Legislação, coordenada pelo Centro de Estudos Judiciários, que foi mais feliz no desenvolvimento de um novo sistema de consulta às normas internas, os sinos, que nós colocamos no ano passado e a jurisprudência não teve a mesma sorte, pelo menos ainda. Corta para fevereiro desse ano, 2021, quando eu fui contactada pelas colegas Ana Paula, Márcia e Aline, que trabalham na diretoria de jurisprudência do TJPE e haviam sido designados para integrarem o comitê do CNJ, instituído em dezembro do ano passado, esse que vocês, foi essa portaria que vocês veem agora na tela, portaria número 5 de 2020. Então, elas me trouxeram ao comitê e logo eu fui me engajando nas atividades que já estavam em curso. Coincidentemente, na mesma época, eu passei a integrar, passei a fazer parte do SISBUSP, Centro de Inteligência da Justiça Estadual Pernambuco, e lá já se discutiam alguns entraves ligados à jurisprudência e a necessidade do estabelecimento de parâmetros uniformes de qualidade na produção das emendas. Também lá foi criada, naquela ocasião, naquele momento, foi se criando a ambiência para a implementação das oficinas administradas pela minha colega Dulce Pontes. Há quem chame essa coincidência de serendipidade, que é quando o acaso favorece o encontro de ideias afins que já estão ali em estado latente. Então, vejam só, nós já nos conhecíamos, nós já conversávamos antes de nos conhecer. A razão de ser de nós estarmos aqui hoje colaborando com a padronização das emendas está em vários trechos da portaria que vocês veem na tela agora, portaria que instituiu o comitê no final do ano passado e estão aí destacados os trechos nesse slide dentre os objetivos do comitê. Então, o nosso centro de inteligência vem trabalhando em duas frentes nessa questão. Na capacitação dos assessores para o aprimoramento técnico das minhas das emendas e do se falar em seguida dessa experiência que tem sido muito exitosa e na elaboração de um instrumento normativo que pretende definir esses parâmetros mínimos de qualidade a serem seguidos. Eu concluo minha breve fala reforçando a necessidade de se propor uma padronização das emendas dos acordos por vistas a uma produção mais qualificada, a possibilitar uma melhor recuperabilidade na pesquisa jurisprudencial e resultem enfim em uma jurisdição mais acessível e eficiente. E o Comitê de Apoio à Jurisprudência terá prestado uma imensa contribuição ao Poder Judiciário para a qual desde já nos colocamos colocamos os nossos melhores esforços a serviço do Comitê. Agora eu passo a palavra à professora Dulce Pontes para continuar com a apresentação. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui rapidamente o convite para participar desse evento aqui, parabenizar vocês pelo relatório que fizeram. Vou aqui brevemente falar um pouco da minha história com essa questão da emenda. Eu fiz mestrado no TJPE em 2017 e tive muita dificuldade para fazer a minha pesquisa empírica e aí foi em 2019 que eu comecei a pensar na elaboração de um curso para padronizar nossas emendas e aí esse curso começou a ser ministrado na Escola Judicial em 2019. Em 2020 eu fui convidada para integrar o Centro de Inteligência do Tribunal do Sul do Pernambuco. Em 2021 nós começamos essa oficina emenda perfeita e hoje eu estou tendo a grande alegria de estar aqui com vocês no painel compartilhando um pouco da nossa experiência com o emenda perfeita que foi a oficina que a gente está fazendo no Tribunal do Sul do Pernambuco. Quero compartilhar com vocês pessoal que na verdade a nossa motivação maior é favorecer a prestação jurisdicional. A gente hoje tem um sistema de precedentes a jurisprudência é uma fonte do direito nós temos um dever de uniformização e imposto aos tribunais. Chamo atenção a vocês aqui do artigo 926 do CPC os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável íntegra e coerente. trago também uma parte da exposição de motivos do CPC que um dos valores uma das alterações mais expressivas no CPC no intuito de fazer com que ele seja compatível com a nossa Constituição Federal foi justamente regras que possibilitem a harmonização a uniformização da nossa jurisprudência então o trabalho de vocês é muito importante para isso. Outros pontos também que nós elencamos como muito importante para esse trabalho é a questão do acesso do cidadão às informações públicas a gente sabe hoje o papel que o Poder Judiciário tem na vida das pessoas então é muito importante que a jurisprudência seja acessível tem a questão da inauguração da cultura de proteção de dados que já foi falada aqui nesse evento então nós acreditamos no TJPE que a noção de técnicas para a elaboração das nossas minutas jurisprudenciais viabilizará uma recuperação de dados nessas pesquisas jurídicas no âmbito do tribunal melhorando a prestação solucional e aí pessoal para essa fala de hoje eu li o relatório de vocês o relatório do diagnóstico de vocês parabenizo a todos pela essa iniciativa e algumas questões do relatório me chamaram a atenção e eu tentei fazer um link com essa oficina de mentas a questão do percentual de tribunais sem setor específico para a jurisprudência eu tive até uma reunião com a linha e com recentemente no STF e ela me contou que lá eles têm um setor específico que trata essa jurisprudência mas nem todos os tribunais dispõem da mesma quantidade de servidores então assim a força envolvida com esse trabalho ainda é muito pequena um outro ponto pessoal que me chamou muito a atenção no relatório de vocês é a não utilização do tesauro uma experiência negativa quanto a inexistência de vocabulário controlado nas emendas esse é um dos pontos que eu trato muito na oficina emenda perfeita e por incrível que pareça muitas vezes quando termina o curso as pessoas ficam encantadas com o tesauro que é uma coisa muito simples de utilização e eu não sei porque que não é utilizado ainda vi também no relatório com vocês a questão de métodos utilizados em pesquisas para aumentar essa precisão e eu realmente acredito no papel da emenda nisso eu acho que a emenda pode favorecer muito essa precisão trouxe para vocês aqui pessoal disponibilizando esse material alguns slides da oficina emenda perfeita só para demonstrar aqui que na verdade todo o trabalho desse curso é feito justamente para favorecer a jurisprudência seria possível elaborar emendas de todo jeito mas o que a gente quer é que as emendas estejam linkadas com a função que elas têm hoje nesse sistema da jurisprudência então eu compartilhei aqui alguns slides que eu gosto de trazer para os alunos é uma motivação para eles estarem ali então eu coloco se eles já precisaram pesquisar a jurisprudência se quando eles pesquisam a jurisprudência se tem sido fácil identificar o posicionamento tribunal se eles conseguem fazer minutos de decisões sem consultar a jurisprudência tudo isso é para provocar e para que a oficina faça sentido para ele coloco também a questão da jurisprudência hoje ser uma fonte do direito trago a questão do tesouro se se conhece o tesouro se já se utiliza o tesouro porque eu acredito que se a emenda já é elaborada com a certa padronização isso vai facilitar muito a inteligência artificial os sistemas que viveram no tribunal da jurisprudência e aí pessoal também trago aqui alguns dados de texto de pesquisa empírica que foi feita eu vi aqui na fala de vocês que na verdade hoje a gente já tem uma a disponibilização de uma quantidade grande de acórdãos na nossa jurisprudência o que é muito bom mas havia uma preocupação com a disparidade entre o conteúdo dos acórdãos e as emendas então isso aí foram questões que foram potencializando em mim a intenção de realmente favorecer a nossa jurisprudência padronizando de certa forma nossas emendas e qual foi a solução parcial que o centro de inteligência do tribunal de Pernambuco junto com o centro de estudos jurídicos e com a escola judicial que é uma grande parceira nesse projeto a gente realmente eu já tinha esse curso que era ministrado para servidores lotados com juiz ou no tribunal e aí a gente criou a oficina em Menta Perfeita foi a iniciativa do centro de inteligência como já falei e a gente quer a gente está tentando treinar os servidores lotados em gabinetes com esse método aprendizado teórico e prático e para a criação como a minha colega Carla já falou falou aqui de uma instrução na matriz essa nossa ideia e aí pessoal eu compartilho com vocês aqui é um pouco o que foi o que é a emenda perfeita o objetivo maior de melhorar a prestação adicional a gente realmente trabalha para que as emendas sejam feitas como eu já falei elas poderiam ser feitas de qualquer forma não existe uma regra específica para isso mas a gente quer que as emendas já sejam elaboradas pensando na função que ela tem nesse sistema de jurisprudência então a gente trabalha muito a questão da recuperação de dados de o que é que deve ter na emenda para que ela consiga retratar com fidelidade a tese o entendimento adotado pelo colegiado a gente está utilizando nessa oficina a metodologia centrada no aluno buscando trazer um significado desse trabalho para o contexto real deles um aprendizado passo a passo a gente poderia chegar numa turma dessa e dizer olha você tem que fazer a emenda no cabeçalho você coloca isso na parte expositiva você coloca aquilo mas a gente quer que esse curso faça sentido então há um trabalho todo passa-se pela questão do papel da jurisprudência da importância dessa uniformização num tribunal do Pernambuco essa oficina está sendo feita para servidores lotados com um gabinete de desembargadores nós fizemos agora 15 turmas com o máximo de 15 participantes justamente para possibilitar uma interação com os alunos já participaram da nossa oficina 26 gabinetes e 150 servidores lotados em gabinetes participaram já os resultados da nossa oficina tem sido muito positivo graças a Deus aceitação dos servidores algumas sugestões para que os embargadores também participassem porque na verdade é muito difícil a gente mudar um sistema que já vem sendo utilizado em tribunal mas assim a gente precisa acreditar e insistir nisso então alguns servidores são bem receptivos e até sugerem que os embargadores também pudessem conhecer o curso é um pedido também de ampliação da carga horária mas assim como a gente queria abarcar o maior número de servidores a gente escolheu uma oficina de 6 horas que eu acho que tem sido bem positivo eu trouxe para vocês aqui pessoal também um resultado a escola judicial faz uma pesquisa mas eu também elaborei uma pesquisa que eu faço para os alunos e aí eu trouxe aqui alguns dados para vocês quem quiser depois eu posso disponibilizar o material acho que minha amiga Carla já colocou e aí essa pesquisa eu queria saber o quanto os servidores consultam a jurisprudência né o que é que eles acham do acesso a jurisprudência no tribunal o quanto eles consultam essa jurisprudência e aí eu coloquei na pesquisa se eles tinham conseguido aprender algumas técnicas que às vezes são técnicas simples que já trazem uma grande mudança na emenda né e a questão da utilização também do pesado para não ficar muito extensa minha fala que eu reduzi alguns pontos né se eles tiveram depois dessa oficina se eles conseguem diferenciar o que é cabeçalho o que é parte expositiva então assim a gente viu que o resultado foi bem positivo e outro ponto aqui que me chamou muita atenção se eles se sentiam aptos já para elaborar uma emenda jurisprudencial a questão do vocabulário controlado se os alunos acham importante controlar o vocabulário eu acredito muito no tesauro eu acho que se a gente conseguir implementar essa ideia de utilização no tesauro nas emendas já vai ser um ponto muito positivo porque o maior problema nas emendas hoje é a falta de um controle terminológico principalmente na parte do dispositivo que isso é fundamental então aí estão alguns dados pessoal do resultado da nossa oficina que eu compartilho com vocês e com a ideia nossa como a minha amiga Carla já falou a ideia da gente é criar uma instrução normativa no Tribunal de Pernambuco e a gente está super aberto para compartilhar ideias como eu falei aqui no começo eu procurei a linha eu quero realmente conhecer como é que funciona em outros tribunais e a ideia nossa é elaborar uma nota técnica do se justo e para justamente a gente problematizar essa questão apontar falhas nas emendas e demonstrar como isso compromete a nossa prestação judicial depois disso a ideia é que a gente consiga elaborar uma minuta de instrução normativa para encaminhar a presidência e aí essa minuta dessa instrução normativa encaminhada à presidência a gente faria ela com um conteúdo mais uma linguagem mais direta objetiva com alguns dados alguns critérios que é possível sim colocar no emenda e que vai facilitar muito porque normalmente quem trabalha com emendas jurisprudenciais ele não tem essa ideia de que ele precisa elaborar aquela conclusão aquele resumo do julgamento de forma a pegar essa informação depois os servidores não estão acostumados com isso então existem técnicas existem algumas questões que a gente pode sim pontuar de forma bem objetiva e a ideia nossa também depois de elaborar essa minuta de instrução normativa é fazer um manual aí seria uma coisa mais com explicações com alguns desdobramentos maiores que aí seria eu Carla Delgado uma colega também Rosalina Freitas que é muito preparada sobre a orientação do desembargador Flávio Eugênio que está à frente desse projeto no tribunal eram essas considerações que eu queria compartilhar com vocês pessoal dessa nossa experiência espero ter atendido aí e fiquem à vontade para qualquer pergunta que precisem nossa fantástico ouvir a experiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco com iniciativa tão relevante quando nós sabemos que a emenda é o principal documento para que a gente possa buscar e encontrar o pensamento do tribunal os precedentes como o tribunal se posiciona sobre determinada questão fantástico mesmo vocês estão de parabéns achei que a gente tem aí um campo muito vasto para adentrar já vi que tem algumas pessoas comentando aqui no chat que tem interesse de conhecer mais conhecer sobre essa instrução normativa então só tenho mesmo a elogiar vocês me escutam desculpa muito obrigada tive um problema técnico sim então vamos dar continuidade ao nosso evento passando para o nosso próximo painel e que é uma ferramenta que pode nos auxiliar para essa mais eficiente revocação ou seja para que a gente possa encontrar de forma mais eficaz os julgados de interesse então a ideia aqui desse painel é que o usuário encontre mais facilmente o que ele busca e para isso eu anuncio o painel ordenação por relevância na pesquisa de jurisprudência que vai ser apresentado por André Godoy servidor do Supremo Tribunal Federal da coordenadoria de jurisprudência na secretaria de gestão de precedentes do Supremo Tribunal a quem tenho a honra de ser colega André passo a palavra para a sua exposição Bom, bom dia todos estão vendo a minha tela estão Aline estão me ouvindo bem aqui meu nome é André bom dia a todos eu sou servidor do Supremo Tribunal Federal como Aline disse trabalho na coordenadoria de jurisprudência e no ano de 2020 ano passado participei criativamente da construção da nova página de pesquisa do Supremo Tribunal Federal não tão nova já passaram mais de um ano mas me envolvi bastante na construção dessa página e vou compartilhar com vocês hoje uma das novidades que surgiram com essa nova ferramenta que é a possibilidade de ordenação dos resultados de acordo com a relevância do documento por padrão sempre que o usuário realiza uma consulta de jurisprudência os resultados vêm ordenados em ordem decrescente de relevância os mais relevantes no topo e opcionalmente o usuário pode alterar para o critério cronológico mas o padrão é a ordenação por relevância esse é um recurso que tem enfim sobre o qual a gente tem recebido um retorno positivo dos usuários e mesmo de colégios de outros tribunais e achei importante eu que compartilhar essa experiência para inspirar outros tribunais que estão alterando as suas páginas de pesquisa ou que já adotam ordenação por relevância alguns já tem mas gostariam de sofisticar bom para iniciar eu vou vamos falar um pouco sobre o objetivo dos sistemas de pesquisa de jurisprudência basicamente a função de um sistema de jurisprudência é em face de uma consulta realizada pelo usuário recuperar todos os documentos que sejam relevantes para aquele usuário e apenas esses documentos o desempenho de um sistema de pesquisa de jurisprudência é medido por essas duas parâmetros essas duas métricas ele deve apresentar alta revocação ou seja resgatar todos os documentos relevantes não deixar nenhum documento relevante de fora e ao mesmo tempo alta precisão isto é ignorar os documentos que são impertinentes que são irrelevantes não trazer lixo na pesquisa esses são os dois valores que um sistema de pesquisa de jurisprudência deve para ser eficiente tentar conciliar são valores de certo modo que se anulam então é importante tentar encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre essas duas métricas bom e falando de relevância uma pergunta fundamental que a gente tem que responder é como saber a luz apenas da consulta feita para o usuário da expressão de busca como saber se um documento é relevante como prever isso essa é uma pergunta fundamental que move toda uma área de conhecimento dentro da ciência da computação que é a recuperação da informação e que desde a década de 50 vem motivando cientistas da computação a estudar desenvolver modelos de recuperação da informação que permitam responder essa pergunta de forma satisfatória no STF até 2020 a gente adotava um modelo booleano de recuperação da informação é um modelo que se baseia na teoria de conjuntos na algebra booleana basicamente funciona assim o usuário informa os termos de busca as palavras-chave conectando esses termos por operadores lógicos implícitos ou explícitos o E era implícito no caso do Supremo e enfim o sistema funciona com a lógica simples aqui ilustrando tentando simplificar uma lógica de conjuntos uma pesquisa por direito ao silêncio um operador E implícito o sistema pesquisa todos os documentos que contêm a palavra direito todos os que contêm a palavra ao todos os que contêm a palavra silêncio e faz uma interseção entre eles se fosse operador ou seria uma união e assim vai nesse modelo a relevância é pensada como um conceito binário esse modelo se rege pela lógica do tudo ou nada ou um documento satisfaz os critérios e é relevante ou ele não satisfaz os critérios plenamente e é irrelevante então a gente tem apenas dois estados é uma lógica dual as desvantagens desse modelo embora o uso dos operadores não seja algo tão complicado para muitos usuários não é uma habilidade intuitiva inata é preciso um certo treino para saber usar os operadores concatenar parênteses o sistema tem uma lógica formal clara mas é preciso um certo treino para saber usá-lo adequadamente além disso esse sistema por trabalhar com a lógica que é dual binária não permite estabelecer graus de relevância dos documentos ou eles são relevantes ou são irrelevantes eu não consigo comparar graus de relevância de documentos bom para lidar com esses problemas a gente fez uma alteração no modelo de recuperação da informação do sistema de pesquisa de jurisprudência do STF basicamente o que a gente faz é combinar alguns modelos diferentes então a gente continua usando o modelo booleano como o primeiro passo o usuário digita os termos e é feita aquela lógica de conjuntos para fazer a filtragem de documentos relevantes e aí no segundo passo dentro desse universo dos documentos relevantes a gente usa um modelo alternativo para ordená-los de acordo com graus de relevância que modelo alternativo é esse? a gente usa como base esse algoritmo aqui Ocap BM25 e em cima dele a gente constrói uma série de estratégias para refinar essa pontuação aqui na minha apresentação vou tentar explicar como funciona detalhadamente tanto o Ocap BM25 quanto essas estratégias complementares a que eu me referi Ocap BM25 é um algoritmo bastante difundido no âmbito da ciência da computação usado em vários contextos ele se baseia nesse modelo probabilístico de recuperação da informação que busca em face de uma consulta estimar as chances a probabilidade de um usuário considerar determinado documento como relevante como eu disse é um algoritmo bastante utilizado em buscas em linguagem natural e a gente o escolheu porque ele é nativo do Elasticsearch então não foi necessário nenhum desenvolvimento adicional para incorporá-lo aqui a gente tem a fórmula dele eu obviamente não vou explicar como ela funciona os detalhes nem tenho a competência técnica para isso o que eu vou fazer aqui é tentar elucidar os principais fatores principais variáveis levadas em consideração nessa fórmula basicamente são três três grandes pilares o primeiro deles é a frequência de termos no documento essa ideia ela surge lá na década de 50 com esse cientista da computação no aspecto 1 e basicamente a ideia é a seguinte quanto mais frequente um termo em um documento maior a importância desse termo para descrever o assunto principal daquele documento aqui eu coloquei duas emendas uma contém a palavra férias uma vez e a outra palavra férias cinco vezes provavelmente esse documento da direita ele tem uma relação maior férias é o assunto principal dele em comparação com a da esquerda isso baseado tão somente na frequência na número de ocorrências do termo a gente pode fazer esse tipo de inferência essa relação entre o número de ocorrências de um termo e a relevância do documento não é uma relação linear significa que ela não cresce sempre na mesma proporção no início quando eu aumento o número de ocorrências há um grande aumento na pontuação do documento isso sai na sua relevância mas à medida que eu continuo a aumentar o número de ocorrências esse grau de aumento vai reduzindo tende a saturar como a gente diz vai se estabilizando tentando exemplificar a diferença entre um documento que contém dez ocorrências de uma palavra e outro que contém uma ocorrência é grande em termos de relevância agora a diferença entre um documento que contém 110 ocorrências e outro que contém 100 ocorrências não aumenta na mesma proporção é uma diferença irrisória no algoritmo OCAP-BM25 a gente consegue dosar existe uma constante na fórmula que pode ser ajustada para determinar o comportamento dessa saturação se ela ocorre mais cedo ou mais tarde bom o segundo item que compõe a segunda variável segundo parâmetro que compõe OCAP-BM25 é a frequência dos termos na coleção de documentos na totalidade dos documentos essa é uma ideia que foi intuída por essa cientista da computação britânica Spark Jones em 72 ela é muito importante quando a consulta é composta por mais de um termo aqui eu trouxe um exemplo uma consulta por direito ao silêncio vamos pensar em dois documentos um que tem no total 201 ocorrências dessas palavras e outro que também tem 201 ocorrências dessas palavras no documento A a gente tem 50 vezes a palavra direito 150 palavra ao e uma vez apenas a palavra silêncio no documento B a gente tem a mesma quantidade de direito um pouquinho menos de ao mas 16 vezes a palavra silêncio qual desses dois documentos vocês acham que tem mais chances de ser considerado relevante pelo usuário provavelmente o da direito o documento B por quê? porque a palavra direito e a preposição ao muito mais são extremamente genéricas elas não dizem muita coisa sobre um documento dizer numa coleção de documentos jurídicos que ele trata de direito ou que ele tem muitas ocorrências da palavra ao é algo que não diz muito sobre aquele documento já a palavra silêncio tem uma carga de especificidade grande então o número de ocorrências dela é importante no cálculo dessa relevância a especificidade desenvolvendo um pouco o conceito é essa capacidade de um termo de descrever o assunto de um determinado documento como eu disse anteriormente o número de ocorrências de um termo que é muito genérico direito as preposições os artigos não é tão importante para dizer sobre a relevância de um documento mas o número de ocorrências de termos específicos como o silêncio no nosso exemplo é importante então isso essa diferença esse grau de generalidade ou especificidade dos termos é algo que tem que ser levado em consideração no cálculo pelo algoritmo e como isso é feito a gente não tem como analisar todas as palavras e determinar o grau de generalidade caso a caso isso seria uma tarefa impossível então o que a Spark Jones propõe é uma interpretação estatística do conceito de especificidade como que ela propõe medir especificidade quanto mais frequente um termo é na coleção de documentos na totalidade dos documentos menos específico ele é mais genérico ele é e portanto menor peso ele deve ter é o caso das preposições dos artigos da palavra direito na coleção jurídica então esse é o segundo item considerado no NOCAP BM25 bom o terceiro fator levado em consideração é o tamanho do documento aqui a ideia é a seguinte documentos maiores tem pelo simples fato de serem grandes maior chance de apresentear ocorrência de quaisquer termos eles tem uma vantagem natural só por serem grandes não por terem os termos e isso precisa se naturalizar de alguma forma no nosso cálculo o exemplo que eu trago aqui da ação penal 470 é o maior acórdão que a gente tem no Supremo 8.400 páginas 19 páginas só de menta eu fiz uma pesquisa nele pela palavra férias encontrei 14 ocorrências ele trata do tema férias não trata são transcrições de depoimentos de testemunhos dizendo que passaram as férias em tal lugar mas ele tem 14 ocorrências da palavra férias por quê? porque ele é grande porque ele tem tudo tem todos os termos então no nosso cálculo a gente tem que levar em consideração tentar anular de alguma forma essa vantagem natural dos documentos grandes isso o Ocap BM25 faz ele leva em consideração o tamanho relativo do documento o tamanho do documento em comparação com o tamanho médio dos documentos da coleção e também permite customizar um pouco o peso desse fator bom então falamos do Ocap BM25 desses três elementos são levados em consideração frequência dos termos no documento frequência dos termos na coleção de documentos e tamanho dos documentos essa é a base do nosso do nosso método né de cálculo da relevância mas em cima dele a gente constrói é uma série de estratégias complementares para adequá-lo adaptá-lo à realidade da jurisprudência quais são eles? o primeiro fator é que a gente não atribui pontuação a um documento quando os termos estão dispersos em campos diferentes do documento então aqui eu percebo o direito ao silêncio vê o direito na emenda o silêncio lá no inteiro teor em um outro contexto nesse caso o documento é recuperado mas eu não atribuo uma pontuação a ele ele fica lá no final da fila por quê? porque a gente tem que privilegiar os documentos que contêm os termos de interesse do usuário dentro de um mesmo contexto na pesquisa de jurisprudência isso é importante ainda sobre a localização dos termos a gente atribui pesos diferentes aos termos conforme eles estão localizados em uns ou outros campos então aqui no exemplo o termo férias localizado na emenda é mais importante do que um termo férias perdido lá no inteiro teor então a gente atribui pesos diferentes dependendo da localização do termo nos campos o campo a qual a gente atribui o maior peso é o campo de número e classe processual que a gente funde para que quando o usuário pesquise por HC tal ele caia direto naquele HC em seguida vem os campos emenda que é o resumo oficial do julgado que tem um grau de importância grande os campos tese e tema que nos acordam de repercussão geral do Supremo são separados e condensam o assunto daquele julgado o dispositivo do acordo a conclusão do julgado conforme consignada na data da sessão de julgamento e os enunciados de súmula e o peso 2 os textos das decisões monocráticas o resto não tem é peso 1 não tem peso diferencial essa primeira estratégia de complementar que a gente constrói em cima do OCA BM25 a segunda estratégia é a data de julgamento a gente sabe que o tempo é muito importante na pesquisa de jurisprudência nos primeiros testes que a gente fez com o CAP BM25 a gente verificou que ele estava trazendo acórdãos da década de 70 de 50 e a base do Supremo vai muito distante no tempo os acórdãos eram pertinentes eram tratavam do tempo tratavam mas para a pesquisa de jurisprudência o tempo é algo relevante então a gente incorporou isso de alguma forma ao nosso cálculo de que forma à medida que o documento a data de julgamento vai se distanciando no tempo a gente vai e até eu caí? não caiu André pode um momento sim volta só um pouquinho André voltou ok eu estava falando que a pontuação decresce na medida que precisa ser mais antigo certo então eu caí só por um pequeno período então como que a gente faz esse decréscimo da pontuação acórdãos até 3 anos a gente não mexe com a pontuação é a pontuação original dele mas a partir daí a gente vai enfim diminuindo a pontuação até chegar ao mínimo de 10% da pontuação em 130 anos então um acórdão publicado hoje ou dois anos atrás tem a pontuação X e essa pontuação fica X um acórdão publicado 10 anos atrás vai ter a pontuação 60% de X por exemplo e publicado 130 anos atrás 10% de X é esse o comportamento que a gente tem o André caiu um pouquinho né pessoal caiu a gente aguarda ele retornar aguardamos um pouquinho vamos ver a linha dourada também acredito será que é alguma coisa no Supremo deve ser alguma coisa no Supremo a internet do Supremo é interessante essa apresentação do André muito muito interessante aguardou voltou André voltou vocês já prosseguiram não né não André não pessoal perdão mas se eu cair de novo vocês podem prosseguir depois eu envio a apresentação tá bom tá bastante interessante eu posso continuar eu vou te sugerir a pena se tu fechar a tua câmera André de repente se tu fechar a tua câmera o teu áudio fica mais leve só um instante foi um teste pra ver se vocês estavam prestando atenção viu gente André pode continuar por favor não consigo fechar a câmera aqui eu vou seguir rapidinho doutora bom então primeiro fator a localização dos termos o segundo data de julgamento o terceiro órgão julgador os tribunais os tribunais são organizados em órgãos com níveis né hierárquicos diferentes isso desperta interesses diferentes no usuário no caso do Supremo nós temos as turmas e o plenário um acórdão de plenário ele em geral é mais interessante para o usuário do que um acórdão de turma então a gente dá um acréscimo de 15% na pontuação dele quarto fator tipos de documento alguns tipos de documentos são intrinsecamente mais importantes no caso do Supremo a gente dá um acréscimo de 10% aos acórdãos de repercussão geral e 15% aos anunciados de símbolo vinculante em comparação com os ordinários sexto fator a proximidade dos termos na pesquisa jurisprudência é importante que os termos estejam próximos a mesma ideia de que os termos têm que ser localizados dentro de um mesmo contexto então a gente faz uma segunda consulta quando o usuário faz uma pesquisa a gente faz uma primeira consulta e depois uma segunda consulta considerando a distância entre os termos dependendo do campo essa distância é de 5 ou 20 palavras máximas de distância e por exemplo eu coloquei aqui um exemplo que eu pesquisei por direito ao silêncio os dois termos estão na emenda mas meio distantes não dizem sobre direito ao silêncio então esse documento já não receberia esse acréscimo de pontuação essa parte por uma questão de alimentação do Elasticsearch que a gente não teve tempo de estudar melhor ela não funciona quando o usuário digita expressamente operadores então só funciona quando o usuário não usa expressamente operadores bom então o resumo é esse a gente usa o Ocap BM25 que constém esses três elementos e complementa esse algoritmo com cinco estratégias complementares eu vou abrir aqui rapidamente um exemplo prático para a gente visualizar como que esse algoritmo funciona esse modelo funciona na prática vocês veem a minha tela eu fiz uma pesquisa aqui sobre revisão geral é só digitar como expressão de busca revisão geral procurando por revisão geral anual do setor público ordenando por data de julgamento primeiro acordo no trato de revisão criminal procurador geral revisão criminal procurador geral repercussão geral revisão de interpretação ou seja não cuidam do tema eu teria que percorrer esses 15 mil acordos para encontrar os que são relevantes ou se eu fosse um usuário experiente usar os operadores de pesquisa mas eu não vou fazer isso vou ordenar por relevância primeiro acordo trata de revisão geral anual acorda do plenário de repercussão geral segundo mesma coisa um acordo de repercussão geral do plenário repercussão geral repercussão geral repercussão geral repercussão geral ou seja eu consegui trazer para um usuário leigo que não sabe usar operadores que vai chegar aqui e digitar os termos ordenando por relevância eu consigo propiciar a ele a experiência de enxergar os acordos mais relevantes no topo bom considerações finais o OCAP do M25 é uma boa alternativa para pesquisa de jurisprudência é um algoritmo bastante fundido não é o único existem milhões de outros que podem ser estudados mas esse é um que funciona bem mas ele precisa ser complementado para se adequar às peculiaridades da pesquisa de jurisprudência esse modelo ele se beneficiaria do apoio de profissionais de estatística para olhar essas várias variáveis tentar enquadrá-las de uma forma que seja faça sentido matemático e também de testes empíricos fazer coleções de testes realizar ajustes vários ajustes nos algoritmos testando comparando com essas coleções de testes existe muito espaço para evolução eu penso que faço referência breve a gente poderia considerar como um fator de relevância as referências cruzadas entre os documentos documentos muito citados por outros podem obter uma pontuação melhor outro fator que a gente poderia considerar comportamento do usuário se o intelectual é muito acessado se a emenda é muito copiada isso poderia de alguma forma repercutir na relevância é algo a se explorar então como conclusão eu vejo o modelo do Supremo como modelo incipiente que pode ainda passar por muitos desenvolvimentos mas que já tem se provado útil na prática e que portanto representam um primeiro passo mas na direção correta eu acho que esse é um filão que deve ser explorado na pesquisa de jurisprudência com essa observação encerro a minha apresentação agradeço a paciência de vocês com a queda da internet e devolvo a palavra para a Lili André muito obrigada parabéns pela explanação foi brilhante com certeza essa funcionalidade pode inspirar aqueles que estão desenhando uma nova pesquisa de jurisprudência e auxiliar o usuário que não tem tantas técnicas que não sabe como utilizar aí todas as funcionalidades os indexadores enfim acho que tem grande valor sou suspeita para dizer mas acho que é muito interessante de fato muito bom nós temos agora a honra de convidar Germara Vilela coordenadora de classificação e análise de jurisprudência da secretaria de jurisprudência do superior tribunal de justiça para nos falar sobre um assunto de alto interesse então nós vamos vamos agora adentrar no painel que vai tratar sobre inteligência artificial no tratamento de acordos Germara a palavra é sua para a sua exposição bem-vindo obrigada Aline bom dia a todos meu nome é Germara estou muito feliz de estar participando agradeço a oportunidade de compartilhar a nossa prática aqui do STJ que está sendo desenvolvida com soluções caseiras né a gente também está bem feliz com essa parte eu estou compartilhando já a tela com vocês que para mim não aparece ok então vou começar falando rapidamente do nosso histórico da inteligência artificial quando começou a surgir o burburinho de inteligência artificial usado na área do direito as nossas anteninhas todas ligaram nossa a gente tem algumas atividades que podem ser feitas pela inteligência artificial para melhorar um pouco a velocidade para diminuir tarefas repetitivas dos servidores e começamos a buscar mas a gente ainda não tinha soluções aqui dentro e nem fora a gente teria que realmente criar uma solução bem customizada no entanto quando o ministro Noronha assumiu a presidência do STJ ele fomentou muito o incremento dessas novidades dessas melhorias tecnológicas e com isso a gente pôde dar asa à nossa imaginação e começamos a negociar com a TI né e com a nova área que era a assessoria de inteligência artificial criada nessa época para que pudesse nos ajudar a criar funcionalidades que pudessem melhorar essa nossa velocidade no tratamento da nossa informação rapidamente para eu mostrar onde fica onde a gente está usando a inteligência artificial eu vou falar um pouquinho para vocês do tratamento que a gente faz tratamento técnico documentário que é feito a gente faz um tratamento que prioriza que sejam inseridos na base de dados as teses todas que estão sendo julgadas pela STJ todos os nossos acórdãos eles são inseridos na base com duas características diferentes ou eles são um espelho do acórdão que é um documento que a gente chama de principal ou ele é um documento similar ou sucessivo eu vou mostrar para vocês já já mas a gente se preocupa muito nesse tratamento que tenha o resgate quando a gente coloca um documento na base com todas as informações que esse documento possibilite que o usuário resgate aquela informação e ele tenha acesso ao conteúdo do que o STJ julgou então a gente tenta trazer esses dois pilares para o tratamento nosso da informação então vou mostrar para vocês rapidamente aqui o nosso espelho essa primeira tela que eu estou mostrando são três que vão mostrar o espelho essa primeira são informações que já são inseridas no nosso espelho automaticamente porque são informações que vem do Diário de Justiça eletrônico assim que o documento é publicado essas informações já estão disponíveis aqui nessa segunda tela é o campo que a gente chama acórdão é também disponibilizado automaticamente e os campos abaixo campo notas termos auxiliares da pesquisa informações complementares a emenda referência legislativa jurisprudência citada e acórdão similares são campos que são trabalhados por pessoas da Secretaria de Jurisprudência então esses campos são inseridos após uma análise dos documentos dos acórdãos a leitura dos acórdãos e a gente vai agora falar um pouquinho especificamente desse campo aqui desculpem o acórdão similares que é um que foi objeto do uso da inteligência artificial aqui na Secretaria a gente tem dois pontos que a gente usa inteligência artificial esse é o primeiro mas antes eu vou explicar como que era o nosso tratamento para vocês entenderem aonde que entrou essa análise o nosso trabalho começa lógico com a publicação dos acórdãos então os analistas após a leitura da emenda eles separavam os acórdãos em similares barras sucessivos ou principais os similares sucessivos eles são incluídos naquele campinho que eu mostrei para vocês do espelho e os principais são o próprio espelho aquele documento inteiro do começo ao fim e esses principais depois eles seguem o tratamento no nosso fluxo de tratamento e são analisados lido inteiro o teor e são inseridas informações de resgate e eventualmente de conteúdo que podem complementar as informações da emenda então é esse o nosso trabalho que era feito anteriormente o que que acontece como um documento é identificado como um documento similar um documento ele é similar quando ele tem alguma similaridade quando ele tem pontos que ele se parece pontos que se repetem do documento principal e quais são esses pontos que a gente a gente já trabalha com isso há muitos anos desde que eu cheguei aqui na secretaria em 2004 já era assim então quais são esses pontos que a gente identifica que tem que se repetir mesma classe mesmo relator mesmo órgão conjugador a mesma decisão e a mesma emenda dois desses pontos são mais flexíveis que é a decisão e a classe os demais são mais rígidos a gente tem uma rigidez maior nesses pontos para identificação dessa similaridade e também para um documento ser identificado como um acórdão similar ou sucessivo a gente precisa observar a data dele de atualização porque o espelho ele pode ser até três anos atrás então assim se eu publiquei um documento hoje eu posso incluir até no máximo um principal que foi publicado há três anos atrás não mais do que isso porque caso passe de três anos a gente coloca esse documento apesar dele repetir a matéria como um novo principal para que o usuário também entenda que o STJ continua entendendo aquele assunto naquele mesmo sentido é uma forma que a gente garante a atualização daquele assunto daquela tese na base então vou mostrar para vocês o aplicativo e vou explicando para vocês o que aconteceu com a inteligência artificial aqui é o nosso aplicativo que a gente usa eu sei que a tela fica um pouco pequena para vocês mas eu não tenho como aumentar mas eu acredito que vocês conseguem talvez aí com o control mais aumentar um pouquinho na tela de vocês eu já deixei aberto para facilitar porque senão ele demora um pouquinho para rodar mas o que acontece para agilizar essa primeira etapa de lançamento dos similares desde o final de 2019 a gente tem usado uma ferramenta de inteligência artificial ela ainda não está no seu pleno funcionamento porque a gente ainda está passando por uns ajustes necessários para a gente identificar o melhor percentual de similaridade antigamente a gente tinha um processo de automação que identificava as emendas idênticas 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 então isso já era um procedimento que era realizado com o Atos que é o nome do nosso motor de inteligência artificial utilizado nesse momento foi desenvolvido caseiramente pelo nosso colega Amilar que é um mestre nessa área de ciência de dados ele que fez e trabalhou bastante para que a gente pudesse chegar nesse momento então o Atos com a inserção com o Atos foi possível a inserção de uma etapa automática que acontece logo após o documento ser publicado e que não aparece aqui para a gente aqui para vocês eu vou mostrar o resultado ele roda o procedimento e identifica a similaridade com os percentuais a Secretaria agora ela tem realizado diversos testes para tentar calibrar esse percentual de similaridade que é desejável para que a gente identifique mais automaticamente se aquele documento é um possível principal ou similar então vou mostrar aqui funcionando para vocês esse percentual ele é diferente em cada classe processual porque a gente percebeu que para cada classe a gente precisava variar essa similaridade por isso que a gente tem feito essa calibração desses percentuais então aqui no aplicativo eu separei a semana de publicação entre 15 de agosto e 20 de agosto inclui dentro da base textual os acordos que não estão incluídos na base ainda ou seja eles foram publicados mas eles não estão disponíveis para o usuário pesquisar ainda selecionei aqui acordos do analista selecionado e o analista que eu escolhi foi o sistema de jurisprudência não foi uma pessoa humana foi o sistema de jurisprudência que fez essa seleção então eu já fiz a pesquisa já deixei aqui pronto para vocês verem para eu não ter que perder o tempo rodando a pesquisa então eu abri aqui ele já abre esses todos foram os que o sistema de jurisprudência indicou similares então ele abre aqui a classe o número do julgado indicando que esse aqui é um possível sucessivo desse outro aqui então ele eu vou clicar aqui para vocês verem com o botão direito eu tenho N possibilidades aqui eu tenho a possibilidade de mostrar o inteiro TO do indicado a principal quando o documento abre ele vai abrir as duas emendas a do indicado a principal e a do documento que é um possível similar essa etapa de trabalho hoje ela é feita de análise desse trabalho é feita pela chefe da sessão e o seu substituto os servidores da sessão não fazem mais isso aqui os servidores ficam com o que sobra desse trabalho com o que não é feito pela máquina então aqui do lado direito eu tenho esse documento vocês podem ver que é a mesma classe bem parecida do mesmo ministro lá embaixo tem o mesmo órgão julgador mesmo ministro mesma classe são critérios mais a classe não mas o ministro e o órgão sim bem rígidos então aqui em cima está indicando 94% similar não sei se vocês conseguem ver desse documento aqui esse documento esse sucessivo ele é 94% parecido com esse eu vou mostrar para vocês aqui como a emenda é muito parecida nessa etapa como eu mostrei para vocês há uma leitura da emenda então as emendas são parecidíssimas praticamente iguais tem pequenas diferenças aqui tem ofensa para os ministros da coisa julgada aqui tem ofensa ao princípio do devido processo legal e são essas as diferenças nesses documentos aqui vou mostrar para vocês um outro aqui que vocês vão ver também que é bem interessante porque quando a gente tinha análise humana era fácil a gente indicar um documento que estava contido em outro uma emenda menor que tratava de assuntos que estavam contidos em outro emenda e a inteligência artificial agora já faz isso também então aqui em cima vocês podem ver o principal 94% similar está contido então esse aqui é o documento que foi recém publicado do lado esquerdo ele é do dia 16 de agosto a emenda dele é pequenininha vocês estão vendo tem só três tópicos esse documento aqui do lado direito é do dia 17 de fevereiro é um documento que já está na base há mais tempo ele tem uma emenda bem maior e as informações que estão aqui nessa emenda do lado esquerdo estão contidas nessa informação que está aqui do lado direito então a inteligência artificial já conseguiu fazer chegar nesse ponto aqui para nós o que é importante eu falar também para vocês nessa etapa houve um ganho grande no trabalho porque antes o chefe quando ele recebia esses documentos ele tinha que distribuir para todos os servidores da sessão os servidores iam ler as emendas pesquisar na base de dados procurar uma emenda parecida ou que fosse maior que pudesse usar essa técnica do contém estar contido e inserir o documento na base agora não mais a máquina já mostra esse documento não é distribuído aos servidores fica apenas com a chefe de sessão e com o substituto que validam essa informação calibram se de fato essa percentagem está boa e adequada e a gente tem repassado essas informações para a equipe da assessoria de inteligência artificial para dar continuidade às melhorias que a gente pretende que ainda sejam maiores então vamos para o próximo slide aqui que eu vou mostrar para vocês a outra etapa opa desculpa a outra etapa de tratamento da informação onde é utilizada a inteligência artificial que é nessa parte da análise e alimentação dos pontos de resgate de conteúdo onde é feita uma leitura dos analistas do inteiro teor do voto aonde que a gente usa nessa etapa a inteligência artificial a gente usa a inteligência artificial no reconhecimento das referências legislativas então aqui na Secretaria de Jurisdiense do STJ apesar do nome do campo ser referência legislativa a gente inclui atos normativos inclui súmulas que serviram para a fundamentação ou que são a própria questão jurídica que está sendo discutida naquele documento naquele acordo e o outro ponto onde há a utilização da inteligência artificial é no campo jurisprudência citada nessa fase de alimentação e que a inteligência artificial também reconhece os precedentes que o ministro citou que ajudaram a corroborar a informação a fundamentação e o entendimento que ele teve sobre aquela tese jurídica que ele estava discutindo no voto dele então vou mostrar para vocês também a nossa nosso aplicativo antes de mostrar para vocês eu queria dizer que foi uma foi bem interessante no começo quando essa máquina também da inteligência artificial estava sendo desenvolvida também foi desenvolvida aqui dentro por um outro colega Luiz Anísio que fez uma etapa em que a máquina lê o inteiro teor do documento e puxa essas informações a secretaria de jurisprudência participou ativamente ajudando contribuindo com a parte de aprendizagem de máquina do machine learning então a gente teve uma etapa que a gente validava as informações da IA a IA mostrava o que ela entendia que era um precedente o que era uma referência legislativa e a gente confirmava ou a gente dizia não, não é e mandava para um novo treino da máquina então a gente teve esse passo em conjunto com a assessoria de inteligência artificial então aqui abrindo esse documento esse nosso aplicativo ele é mais novo ele está mais recente desenvolvido na web então esse nosso aplicativo ao abrir ele já traz a lista dos acordos que estão selecionados para cada analista para cada servidor então aqui eu pedi para a chefe da sessão distribuir uns documentos para mim e esses documentos eles estão aqui para eu trabalhar então eu vou clicar aqui em análise nesse botãozinho e ao abrir o documento olha, carregando dados da IA ele já traz todos os dados aqui do lado esquerdo que a IA entendeu que eram referências legislativas a primeira tela que ele abre é da referência legislativa já com esses dados carregados e aqui o analista ao ler o documento inteiro teor que está aqui do lado direito ele vai validar essas informações essas informações da IA elas são lidas apenas na emenda e nos votos elas não são lidas no relatório porque a gente percebeu que no relatório há informações como alegação de parte né alegação de violação de determinados artigos ou normas que não interessam que não necessariamente vão ser as referências legislativas que vão fundamentar o voto dos ministros então a IA já lê só uma parte do documento selecionado o relatório e os votos e traz aqui essas legislações então quando o analista vai lendo ele vai confirmando se de fato foi citado e tem pertinência e ele vai separando não esse foi citado tem pertinência realmente parágrafo 11 tem pertinência então ele clica aqui no botãozinho mais por exemplo e aí a referência é inserida nesse lado direito quando insere aqui se eu salvar aqui em cima em concluir a análise significa que essa informação vai para o espelho eu posso verificar que realmente foi inserida a súmula 282 ok do Supremo vou inserir a súmula 83 aqui do STJ também que eu verifiquei que está certo aí eu percebi que essa questão aqui do artigo 102 da Constituição não precisa ser citada então eu posso jogar na lixeira ou eu sempre ou eu simplesmente posso desconsiderar eu desconsidero essa informação e ele não vai ser lançado ele vai lançar o que está aqui nesse lado direito da tela e é assim que eu faço a legislação uma outra coisa importante de mostrar para vocês é que por exemplo se eu perceber que o artigo 1022 não é o caso aqui mas eu percebi que a IA não entendeu que esse artigo estava aqui dentro ele precisa ser citado basta que eu marque clique nele com o botão direito e venha aqui enviar texto para treinamento a equipe da assessoria de inteligência artificial vai receber essa informação para fazer um novo treinamento da máquina de tempos em tempos e melhorar a leitura da inteligência artificial então o outro campo é o jurisprudência citada que traz os precedentes então ele também já vem alimentado aqui uma possível alimentação e eu vou selecionar os que eu quero citar verdadeiramente dentro do aplicativo esses que tem várias cabecinhas aqui significa que é uma decisão colegiada que é um acórdão esse daqui por exemplo é uma monocrática e vocês podem ver que aqui eu tenho mais possibilidades da aplicação a aplicação foi desenvolvida pela STI então a leitura da inteligência artificial ocorre no momento antes quando a gente abre esse aplicativo todo foi a STI não foi a área de inteligência artificial então aqui eu faço o agrupamento das teses dos temas eu posso escolher esse por exemplo vamos fazer de conta que esse aqui trata do mesmo assunto o de cá também o analista vai lendo e vai fazendo isso e eu resolvo então agrupar esses processos aqui ele aparece a possibilidade de agrupar eu posso selecionar um tema ou digitar o tema aqui digitei o tema agrupo e aí ele vai aparecer aqui o tema com o agrupamento que eu escolhi com a monocrática que é essa primeira e os demais que são precedentes colegiados e ao salvar aqui esse documento é o que vai essa parte aqui do lado direito é o que vai para o nosso espelho os que ficaram aqui não vão caso eu tenha feito essa análise e verifiquei que eles não são pertinentes então terminando a apresentação deixa eu voltar para lá o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no final o como ficou o nosso tratamento hoje no início ao acórdão ser ou após o acórdão ser publicado no DJ a primeira etapa é aquela automática que eu falei para vocês que já existia que seleciona os idênticos os documentos idênticos como similares e sucessivos e também tem uma etapa que eu não falei para vocês que separam os principais de pronto são documentos que sempre vão ser principais como por exemplo um repetitivo um IAC documentos que tem um campo notas tem várias várias situações que um documento vai ser principal de pronto a próxima etapa é aquela parte onde há análise da IA que divide os similares e sucessivos por percentual e há uma análise da chefe para validação e a última etapa desses que publicam são os que sobram vão para uma análise humana do total desses com automatização e inteligência artificial aproximadamente 70% dos documentos caem já nessas duas primeiras peneiras sobram uns 30% para análise humana com a leitura da ementa ainda pesquisa da base de dados e separação de novo em sucessivos e principais os principais todos eles os ladicímios daqui de baixo passa por uma leitura do inteiro teor que pode ser do analista ou da inteligência artificial e o lançamento dos dados e assim eu chego ao fim desculpa a rapidez para falar que era muita coisa para falar em pouco tempo agradeço a oportunidade passo a palavra para a Aline ou para a Bárbara eu não sei que vão conduzir a próxima parte do evento obrigada gente a gente que agradece Germara essa explanação painel que traz aí um valor uma matéria que está assim tão atual que é tão importante nós já tivemos algumas manifestações Aline caiu doutorana você assume doutorana será que doutorana também caiu aparentemente doutorana também caiu eu vou assumir que a Aline volte as anotações todas de apresentação da Aline estão com a Aline mas a Aline é chefe da sessão de jurisprudência do CNJ e vai apresentar para a gente o informativo o novo informativo que eles estão fazendo no CNJ Leda desculpa o improviso na sua apresentação mas desejo uma excelente explanação para você Leda seu som está fechado seu áudio eu vou só tentar aqui achar a tela correta só uma liga todo mundo está conseguindo enxergar a tela sim meu nome é Leda sou lá da sessão de jurisprudência do CNJ e vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso informativo que foi lançado ano passado em outubro logo no início da gestão do ministro Luiz Fux e hoje nessa semana nós estamos na edição número 20 o objetivo do informativo era informar os acordos os julgados do CNJ de uma maneira com a linguagem mais leve mais agradável do que o acordo e divulgar também a atuação do próprio conselho é um periódico quinzenal ele acompanha o calendário das sessões ordinárias que são realizadas de 15 em 15 dias está no nosso portal no CNJ o conteúdo nós adotamos o resumo dos acordos nos moldes do STF e do STJ o que para a nossa sessão foi um desafio por conta da que é uma sessão pequena temos uma estrutura pequena mas aceitamos esse desafio de fazer nos moldes do resumo do STF do STJ já houve anteriormente uma tentativa de criar um informativo no CNJ mas foi somente transcrição das emendas e dessa vez nós assumimos esse desafio e conseguimos logo que foi lançado até hoje nós recebemos muitos elogios é um informativo bastante elogiado pelo propósito que a gente queria a gente conseguiu que é uma linguagem leve transmitir de forma agradável os julgados do conselho e o pessoal começou a solicitar o recebimento desse informativo por e-mail então a partir de junho nós lançamos o push para o informativo do CNJ e hoje nós já temos 432 assinantes aí aqui eu vou mostrar para vocês a capa do nosso informativo nos tribunais superiores é normal a divisão das seções por ramo do direito mas pensando justamente na divulgação da atuação do conselho que era interessante saber o que é que o CNJ recebe o que é que ele julga nós fizemos a divisão por classe processual aí logo no início vem os atos que são aprovados no plenário as recomendações e as resoluções em seguida os pedidos de providências às recomendações disciplinares processos de controle administrativo pares revisões disciplinares e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do nosso resumo logo aqui no título Dulce se a emenda for perfeita ela já me traz o título o destaque o entendimento firmado pelo órgão e aí eu começo a gente tem um roteirozinho mas esse roteirozinho a depender do a construção do texto ela é focada no entendimento do julgado então assim se houver necessidade para que eu consiga para eu narrar melhor essa história eu altero esse roteiro mas normalmente a gente coloca a certidão de julgamento o que foi decidido narro um pouquinho da história porque é interessante para as pessoas compreenderem a situação então a gente faz uma breve linha do tempo depois vem a base legal os motivos e as consequências no final do nosso resumo a gente disponibiliza as dades de processo no imperlink que vai direto para o espelho do acordo na base da nossa jurisprudência aí aqui eu vou falar brevemente porque o informativo quando se fala de informativo a gente está falando de comunicação e o informativo de jurisprudência é uma notícia jurídica é um noticiário a gente está fazendo um noticiário jurídico a comunicação jurídica no meu entendimento a jurisprudência ela trabalha o tempo todo comunicando o direito às vezes no menor grau ou no maior grau o informativo ele tem esse compromisso no informativo o objetivo é a simplificação do acórdão fazer ele compreensível o acórdão é bastante complexo então trazer ele para o leitor de uma maneira mais compreensível e aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar a redação tem que ser objetiva ordem direta parágrafos curtos até mesmo se eu precisar mesmo que o entendimento mesmo que o entendimento continue eu preciso desse parágrafo curto as adequações porque a gente trabalha com trechos do acórdão mas eu não posso simplesmente lançar o trecho do acórdão bruto no resumo eu tenho que fazer alguma adequação para narrar a história a leitura fluida ela tem clareza a narrativa em função da tese que é aquilo que eu falei para vocês e evitar o excesso do vocabulário técnico que é próprio do acórdão o acórdão ali ele tem uma defesa de entendimento então ele vai usar um excesso de advertidações que não vai ser interessante para o nosso resumo e aqui a simplificação do acórdão é uma necessidade muito grande de que o comunicador no caso quem está fazendo o informativo precisa na verdade compreender você não consegue simplificar o que você não consegue o que você não compreende então assim é preciso um entendimento da sessão do processo do acórdão e às vezes assim nós não temos tudo então às vezes é preciso socorrer de um documento que não está ali que não está a informação na acórdão um documento do processo é preciso às vezes recorrer de uma pessoa mais experiente com a própria afessão enfim existe também conhecimento e se debruçar mesmo sobre uma corda e o texto sempre explicativo narrando e explicando a história aí aqui eu trouxe um modelo de explicar e esclarecer por sua vez a relatora reafirmou no plenário a compreensão de que uma vez submetida a questão ao crime do poder judiciário descabe a CNJ emitir juízo sob pena de atingir decisão judicial ou nela interferir aqui eu estou explicando e esclarecendo a atuação do conselho o uso da abstrativização a gente evita em todos os textos identificar as pessoas e principalmente no processo sigiloso esse cuidado é ainda maior aí por exemplo aqui o padre foi instaurado no tribunal para investigar a eventual participação do juiz em um suposto esquema de venda de sentenças quando ainda judicionava em duas comarcas do interior na denúncia dos autos o magistrado teria agido por intermédio de oficial de justiça e contou ainda com a participação de alguns advogados da região isso aqui foi um parágrafo construído em dois, três que tinham nome dos oficiais o nome dos advogados escritórios de advocacia as comarcas que estavam envolvidas então assim resumir tudo sem falar o nome de ninguém e aqui eu trouxe esse termo que na verdade foi um elogio que nós recebemos eu não conhecia esse termo legal design e aí eu comecei a ler para saber o que era na verdade até para entender se aquilo era um elogio ou não e aí eu encontrei que o objetivo que nós tínhamos na criação do informativo era justamente esse um produto um serviço que fosse utilizável útil e envolvente e aqui tem um desafio que está implícito que são dois desafios aqui o comunicador você vê que esse gráfico ele é encontrado em qualquer lugar que se fala de legal design que está muito em vogue é um tema que eu acho que a gente vai ouvir muito e esse gráfico ele tem duas coisas que não está mostrando aí mas que dá para a gente entender é o balão de alguém que está falando os comunicadores somos nós estamos informando e o quem vai ouvir que é o judicionado esse termo ele busca centralizar o serviço na experiência do usuário no nosso caso do judicionado e o comunicador ele tem uma importância muito fundamental nesse processo de comunicação porque ele é o responsável para fazer a mensagem chegar de uma forma compreensível ao ao leitor no caso eu estou falando do informativo ao leitor mas seria o judicionado se fosse um outro documento jurídico e aqui eu trouxe o pensamento do do meu contorreânio Graciliano Ramos o nordestino ele carrega o nordeste com ele e eu carrego esse texto desde quando eu comecei a fazer desde quando há muito tempo quando eu comecei a escrever qualquer texto para mim eu me vejo nessa situação e no resumo do informativo do CMJ eu me vejo fazendo essa comparação que ele faz aqui deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício elas começam com a primeira lavada molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho torcem o pano molham novamente voltam a torcer colocam o anil em sabão e torcem uma, duas vezes depois enxaguam dão mais uma molhada agora jogando a água com a mão batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra torcem até não pegar do pano uma só gota somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada da corda ou do varal para secar pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa a palavra não foi feita para enfeitar brilhar com ouro falso a palavra foi feita para viver parou de compartilhar que Oi pessoal eu caí? Não você está aí você já ouviu compartilhar Ah tá então aqui eu só queria finalizar com esse texto que é que o resumo ele é feito e realizado para sair um texto compreensivo você precisa às vezes ler reler e conferir que aquela leitura vai ser envolvente que ela vai ser agradável para o leitor e aqui eu já vejo também dicas de legal design que é um tema bem maior que não dá para a gente falar aqui em pouco tempo Obrigada pela oportunidade doutora Ana Bárbara passa a palavra para você para as conclusões sinais Muito obrigada Leda parabéns pela sua explanação foi inspiradora acho que essa iniciativa pode ser tomada em diversos tribunais com sucesso e achei que as palavras que você trouxe para nós ao final demonstram aí o seu comprometimento essa atuação sempre dedicada a Leda ela participa também do grupo do diagnóstico que fez a primeira apresentação então quero parabenizar pelas duas iniciativas não só pela primeira quero parabenizar também a Germara no nosso painel anterior eu tive um pequeno problema técnico eu quero exaltar a Germara o trabalho que vocês fazem que eu conheço a Germara e a Bárbara são amigas então eu peço licença para dizer de coração quero exaltar esse trabalho do STJ eu acho que o fato de ser uma solução caseira é ainda de mais valor conheço também a Milara Luiz Anísio parabenizo a todos achei excelente a explanação a gente já teve muitas perguntas e passo a palavra para a nossa querida Bárbara Brito que vai conduzir e mediar as perguntas secretária de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Bárbara por favor pode ter o uso da palavra obrigada Aline também parabenizo a todos riquíssimo conteúdos riquíssimos e vou repassar algumas perguntas aqui a gente achou melhor deixá-las para o final para que a gente conseguisse seguir a sequência de todas as apresentações primeiro nós tivemos uma pergunta do Roberto para Dulce para nossa colega Dulce se o tesauro restringe muito o tesauro restringe muito os termos a serem usados para indexação como ampliar o tesauro para abranger mais termos Dulce pois não estou aqui estão me ouvindo sim estamos sim essa é uma das questões que a gente trabalha no curso de fato em algumas situações o tesauro restringe um pouco alguns termos a gente não encontra no tesauro e o que eu recomendo no curso é que a gente utilize como nós trabalhamos com linguagem técnica em algumas situações com a linguagem técnica a gente use o termo que está na lei o termo específico por exemplo quando se vai falar de uma técnica de julgamento do artigo 942 que até foi o meu termo do mestrado em algumas situações há quem chame julgamento ampliado julgamento estandido então eu recomendo que use o termo que está na lei quando o tesauro não tiver a gente recomenda isso não sei se eu respondi tá ótimo acho que sim com relação a função normativa nós estamos caminhando mas assim que a gente estiver mais pra frente a gente pode compartilhar com certeza sim no seu curso no evento você falou da questão jurídica que precisa ser colocada existe essa orientação de usar os termos do tesauro para questão jurídica para entendimento para contexto fásco existe alguma orientação específica na emenda de utilização do tesauro existe no caso do nosso curso emenda a gente recomenda o uso do tesauro a gente fez várias oficinas lá então assim eu elaborei uma sugestão de ordem de termos que se deve colocar na emenda alguns termos tirando o tesauro e sempre recomendando porque não existe uma lei específica que diga como devem ser as emendas mas eu utilizo alguns critérios da lei complementar 95 de 98 que ela traz norte para a elaboração de uma lei então utilizando alguns parâmetros de clareza precisão a gente recomenda isso no curso de emendas agora uma pergunta minha Dulce se você me permite vocês tem um setor que fazem atualização do tesauro no tribunal de vocês eu não conheço esse setor no curso eu recomendo a utilização do tesauro ou do STF ou do STJ que são facilmente acessíveis a gente está fazendo um trabalho meio artesanal ainda tem muito para caminhar mas no começo o que eu recomendo é a utilização do tesauro do STJ ou do STF eu acho que se a gente conseguir padronizar alguns termos já será um grande ganho está ótimo excelente porque nós tivemos um comentário falando justamente dessa limitação dos termos mas a gente aqui pelo menos no STJ a gente tem esse costume essa rotina de atualização do tesauro quase que diária pela coordenadoria da Germara e vem de acordo com as necessidades do analista na hora do trabalho dele mesmo de indexação obrigada Dulce obrigada mesmo pelas suas respostas ainda tem umas outras perguntas aqui André agora é para você tem assim em geral quando indexamos uma decisão procuramos evitar a repetição de termos isso afetaria a análise de relevância a base do algoritmo que calcula a relevância é a frequência dos termos dependendo da frequência você vai ter maior ou menor pontuação mas eu acho que também não é o caso de artificialmente repetir os termos muitas vezes a gente considera no Supremo a gente faz a indexação dos acordos a gente lê o inteiro teor e complementa a emenda com palavra-chave que a gente considera relevante e isso é levado em consideração no cálculo dependendo da quantidade de palavras que você coloca efetivamente vai ter um reflexo sobre a pontuação como a gente também atribui pesos aos campos no Supremo a gente dá um peso 3 para a emenda mais um peso 1 para a indexação então ela não não afetaria tanto assim entendi entendi André vocês ainda fazem um resumo estruturado né a indexação naquela linha de raciocínio do resumo estruturado é a gente simplificou um pouco para a gente não segue aquela ordem canônica né de entendimento e não sei o que a gente coloca as palavras-chave tenta agrupá-las dentro de um mesmo contexto mas com maior flexibilidade ótimo obrigada André acho que tem mais uma para você tem tem assim André na aplicação prática você conseguiu observar se esse algoritmo consegue colocar as mudanças de entendimento no alto da pesquisa? Bom um dos fatores levados em consideração pelo algoritmo é a data de julgamento né então em tese há uma mudança de jurisprudência essa é mais recente e vai ser de alguma forma privilegiado então a primeira resposta é que a gente pode brincar com a data de julgamento para favorecer mais as mais recentes ou casos né e testando né qual é o melhor equilíbrio mas identificar o que é uma mudança de entendimento não é uma tarefa simples né é uma tarefa é uma interpretação jurídica extremamente complexa né quando eu li essa pergunta eu me lembrei do caso da execução provisória da pena né o Supremo tinha uma jurisprudência até 2009 alterou em 2016 depois veio uma sucessão de decisões de um sentido em outro é difícil sem fazer essa análise jurídica do documento dizer qual entendimento está prevalecendo isso é um uma tarefa jurídica mesmo mas eu pensei né lendo a pergunta eventualmente se houver uma equipe que consiga indicar qual é o acordo né que espelha um entendimento mais recente sobre determinado termo e fizer uma marcação em sistema a gente consegue muito facilmente dar um acréscimo de pontuação a esse tipo de documento né então é algo que pode ser implementado mas eu acho que passa necessariamente por uma análise jurídica e eu não sei nem se os servidores né a secretaria teria a competência para dizer né tinha atribuição de dizer qual é o entendimento atual da corte né que essa é uma interpretação jurídica Obrigada André André e se o usuário quiser fazer outra ordenação de relevância isso vai ser possível? Atualmente não mas eu acho que até possível ele atribui termos a atribuir pesos a termos específicos né brincar um pouco com isso mas eu acho que fica algo tão pouco prático né entender toda essa lógica e acreditar na prática mas eu acho que talvez seja possível né permitir customizar assim criar um quanto de se eu quero dar mais peso ou não para os mais recentes ou se eu quero dar mais peso para aquele campo mas aí acaba que fica algo bem complexo né assim para o usuário administrar talvez seja melhor uma decisão única né para todo mundo ótimo obrigada André pelas explanações o Roberto falou que tinha mais uma pergunta mas acho que você já respondeu agora nós temos uma última pergunta aqui se não me engano que é para a Germara de nessa fase de tratamento do documento também realizado o tratamento dos dados pessoais à luz da LGPD acredito que seja na fase mesmo da do tratamento da informação né inicialmente não o que a gente já tinha como prática a secretaria nunca dispôs o nome das partes né no espelho e num determinado momento que foi com a portaria do CNJ eu não lembro ano acho que foi 2005 se não me engano 2010 que tinha uma portaria que determina que não tem a exposição do nome de vítima então a gente tinha um campo que é o campo notas onde a gente colocava algumas informações como por exemplo para facilitar naqueles casos midiáticos que a pessoa encontre o acordo porque como não tem nome das partes no espelho às vezes a pessoa queria procurar por exemplo o caso do índio galdino então o que que a gente coloca agora não tem mais índio galdino a gente coloca caso do índio patachó que foi queimado em Brasília então a gente não expõe mais o nome das partes mas não tem ainda um tratamento prévio em relação especificamente a LGPD a Secretaria de Jurisprudência através da Bárbara da Tayana e se não me engano da Nilva estão participando de um grupo de trabalho para verificar essas questões da LGPD bem lá no inicinho para minimizar ainda mais problemas porque a gente tem o seguinte problema às vezes a emenda vem com o nome de uma parte e a gente não pode tirar então a gente pode às vezes colocar os pontinhos para colocar as iniciais com ponto para não expor esses dados das partes os nomes das partes das vítimas enfim então é o que a gente faz mas a gente não tem um trabalho de inteligência artificial para isso não é feito esse trabalho Bárbara se quiser complementar Mami com o que vocês estão trabalhando não a gente realmente está fazendo esse trabalho internamente ainda a gente fez participou de uma comissão de dados abertos que agora toda hora a gente acaba caindo na LGPD mas ainda não temos uma definição de como vai começar isso lá dentro dos gabinins para evitar esses problemas estamos caminhando e a Marcela obrigada Gê obrigada pela sua resposta acho que respondeu bem e eu mesma vou fazer uma pergunta para a Leda viu Leda vocês fizeram algum curso de Legal Design assim vocês tiveram alguma orientação ou foi meio intuitivo mesmo na sua Bárbara eu não conhecia esse termo Legal Design foi a partir de um elogio um informativo o pessoal informou que a Leda é uma pessoa importante na área falando que o informativo tinha princípio de Legal Design e aí eu fui procurar conhecer esse termo que está sendo bem atual ela é da mesma linha do Design Sync do Visual Só que ele trabalha essa questão da linguagem jurídica a linguagem jurídica acessível feita para o cidadão pensando no cidadão em qualquer eleitor e até como agente de transformação social porque você levar conhecimento às pessoas sobre um assunto difícil como julgados no plenário é você empoderar o cidadão é você deixar ele informado e a nossa sociedade hoje ela padece de informação conhecimento seguro as pessoas dão opinião sem conhecer exatamente as coisas então o Legal Design vai chegar nesse ponto aí mas assim eu sou muito pequena para falar do Legal Design tem gente que vai saber falar muito mais o que foi o desafio que a gente teve a estrutura pequena que a gente tem o formativo foi feito todo dentro da nossa estrutura com o que a gente tinha para oferecer num tempo bem curto porque a gente tinha que lançar no início da gestão do ministro Luiz Fux a gente tinha pouco tempo o DTI tinha pouco tempo então eles não conseguiram nem lançar uma página para o informativo o informativo ele é lançado na página dos atos normativos do conselho usou a mesma base porque era uma base fácil, rápida e já estava ali pronta então assim foi tudo assim meio artesanal mas com muito cuidado e pensando em oferecer o melhor para mim foi uma oportunidade de juntar as minhas duas formações porque eu sou formada em jornalismo foi a minha primeira formação e depois eu me formei em direito então assim nunca pensei que eu fosse voltar a fazer notícia e aí fazer notícia jurídica de direito dizendo o direito então assim para mim foi uma oportunidade foi um desafio muito grande para a sessão até hoje é mas assim a gente conseguiu puxar agora em junho e as coisas vão andando e vão melhorar claro mas para mim foi um desafio e uma oportunidade de juntar minhas duas formações muitíssimo obrigada Leda obrigada mesmo vamos estudar sobre isso também agora vamos obrigada 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 a Carla tá com mão levantada Carla desculpa eu não tinha reparado pode ficar à vontade agora obrigada eu quero complementar só sobre a pergunta do tesauro Roberto perguntou se o tesauro é recomendado no curso nas oficinas não só ele é recomendado nas oficinas, como a instituição normativa que está sendo elaborada, confeccionada, remete e recomenda o uso do tesauro. A gente entende que é muito importante o tesauro para facilitar, para viabilizar a recuperabilidade do acórdão, para fazer com que o acórdão seja encontrado. Assim como, além das questões formais, a instituição também reporta a LGTB e, enfim, a outros instrumentos e recomenda o uso, prescreve o uso desses instrumentos e do tesauro também. E eu vi aqui no bate-papo, alguém perguntou sobre o curso Emenda Perfeita, querendo participar, e a forma mais rápida de ter alguma informação é no Instagram do Emenda Perfeita, não é, Dulce? Pode acessar por lá, ou no privado do Instagram, e a gente informa como acessar o curso, enfim, aos tribunais que estão interessados em levar o curso para os estados, e é mais fácil a gente vai em contato pelo Instagram do Emenda Perfeita. Obrigada. Obrigada, Carla. Algumas pessoas também pediram a disponibilização, tanto do relatório, quanto das apresentações. A gente, nesse aplicativo, doutorana, a gente não conseguiu anexar nenhum documento, mas quem tiver interesse, a gente pode colocar o e-mail, eu já vi que você pediu também para que todos colocassem o e-mail, a gente pode encaminhar esses arquivos das apresentações por e-mail, basta deixar registrado aqui. E a Marcela também, doutorana, deixou registrado que seria interessante se a gente criasse um grupo de WhatsApp, eu queria comunicar para vocês que desde 2019, não, 2020, março de 2020, nós fizemos um evento aqui no CNJ, e desde lá foi dois dias, uma semana antes de fechar tudo, uma semana antes da gente ter que ir para casa por causa da pandemia, nós fizemos um evento aqui no STJ e criamos um grupo do encontro. Quem tiver interesse em participar desse grupo, ele tem esse intuito de trocar experiências sobre as áreas de jurisprudência dos tribunais, foi uma boa prática que a gente trouxe dos tribunais de contas, que as meninas estão aqui também, Kenia, Giovana, Isabel, elas estão aqui nos prestigiando também, muito obrigada meninas, foi uma boa prática que a gente trouxe de lá. E quem tiver interesse também, é só, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, meu número para vocês, pode me mandar mensagem, é o 6198196, e pode me mandar mensagem que eu incluo vocês nesse grupo, e não é o mesmo grupo do comitê, que é o responsável por esse evento de hoje. O comitê é um grupo menor, o comitê é um grupo menor do que esse grupo mais abrangente, mas eu posso incluir todos nesse grupo mais abrangente. E passo agora a palavra para a doutora Ana. E caiu aí de vez em quando, né doutora Ana? Pessoal, vocês me enxergam? Porque eu não enxergo a minha imagem aqui. Sim? Enxergamos. Enxergamos. Ok. Sim. Pessoal, então, agradeço muito a participação de todos, queria dizer para o pessoal do comitê que é um prazer para mim, é uma satisfação participar desse grupo com vocês, para mim é sempre um aprendizado, parabéns a todos que apresentaram hoje, acho que foi bastante útil, assim, muito produtivo a nossa reunião aqui, agradeço a todos que ficaram até agora, espero que tenham gostado e aproveitado. Gostaria de dizer também que no mês de setembro nós vamos fazer dois encontros muito interessantes, vai ser no dia 15 às 14 horas e no dia 29 de setembro às 10 da manhã. nós vamos tratar sobre o tratamento de dados na pesquisa de jurisprudência, né, nessa consulta de jurisprudência. E no dia 15, então, vai ter a participação do ministro Cueva, da desembargadora Denise de Santa Catarina, que também é uma entendida do assunto, e do doutor Juliano Maranhão da USP, que também sempre fala, né, desse tema da LGPD. E o nosso grupo, um dos nossos subgrupos aqui do comitê, fez uma pesquisa bem ampla nos sites de jurisprudência, nas pesquisas, e vamos apresentar também esse resultado. E a nossa ideia, nesses dois eventos de 15 e 29, é a gente, enfim, aprimorar, né, esse tratamento, e a gente debater um pouquinho o que pode ser feito em relação a esse tratamento de dados. Então, também peço que participem da nossa pesquisa de satisfação, e se puderem também compartilhem nos seus grupos. Agradeço muito a presença de todos, uma boa tarde.